O projeto cívico Emigration for Action nasceu na Geórgia após a invasão russa da Ucrânia. Criado por imigrantes russos que estão contra a guerra e a narrativa de Vladimir Putin, ajuda refugiados ucranianos, mas não só. Também estende a mão aos compatriotas que surgiram à mobilização militar e se estão a adaptar a um novo ambiente. Um ano após o início da guerra, em Tbilisi há cafés russos, espaços de entretenimento e outras organizações criadas por cidadãos do país. Na capital da Geórgia também há livrarias russas como a Ítaca Books. De acordo com a transparência internacional, criaram-se mais de 15 mil novos negócios na Geórgia após o início da guerra. Os especialistas acreditam que muitos russos vieram para aqui para ficar. De acordo com dados oficiais, desde o início da guerra, cerca de um milhão e meio de russos cruzaram a fronteira entre a Rússia e a Geórgia. Desconhecem-se quantos ficaram de vez, mas a presença é clara nas ruas da capital. O fluxo gera alguma preocupação na Geórgia. Um estudo recente diz que cerca de 70% da população acredita que a chegada de russos terá um impacto negativo e defendem a imposição de um regime de vistos.